Alertar as pessoas sobre os riscos e prevenção contra a sífilis. Esse é o objetivo do Dia Nacional de Combate à Doença, que vai ser realizado neste sábado. O diagnóstico é prioridade. Para isso, o governo federal distribui testes rápidos para unidades de saúde em todo o país. Só entre janeiro e julho deste ano, foram distribuídos quase 1 milhão e 800 mil unidades. Nesse centro de testagem aqui em Brasília, são feitos testes rápidos para detectar a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e a hepatite, por exemplo. O exame é de graça, sigiloso e o resultado sai em menos de uma hora. Quem faz o exame também pode receber informações sobre formas de prevenção e receber ainda encaminhamento em caso de resultado positivo. O tratamento é simples. São três doses de antibiótico. O Brasil é um dos países comprometidos com a Organização Mundial da Saúde em buscar a eliminação da sífilis transmitida da mãe para o bebê. Uma das ações para isso é o aumento da testagem em gestantes. O teste rápido tem sido utilizado como uma grande arma para ampliação da testagem na gravidez. Então, quanto mais gestantes nós pudermos detectar e tratar com penicilina, que é a única droga que trata a sífilis, menos casos teremos de sífilis congênita. Apesar de ser totalmente curável com um tratamento relativamente simples, a sífilis é uma doença séria, que se não for identificada e tratada, pode provocar problemas graves de saúde. Transmitida sexualmente por transfusão de sangue contaminado ou ainda da mãe para o bebê durante a gestação ou no parto, a sífilis apresenta, num primeiro momento, sintomas como pequenas feridas e caroços, que não doem nem coçam. Mas em estágio avançado, pode ser incapacitante. A pessoa se infecta e depois de vários anos que ela vai começar a apresentar sinais e sintomas e sequelas a respeito dessa infecção. Então, ela é uma doença, de certa forma, silenciosa também. E por isso, a gente tem que ficar muito atento. É importante lembrar para as pessoas que as pessoas procurem as unidades de saúde e, uma vez feito o diagnóstico, elas procurem seguir o tratamento preconizado, que rapidamente elas vão conseguir curar a sífilis. A principal forma de evitar a transmissão é o uso da camisinha e o governo federal distribui preservativos em diversos pontos do país.